Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Minha vida está sobre a ameaça o tempo todo, mas venho sobrevivendo até agora. Henry. Asura, a cidade dos demônios. Viajaram pelo tempo e pararam aqui, graças à força de suas obsessões. Closed! Não importa como seja essa cidade, tenho que fugir daqui. Preciso salvar a minha irmã. Então ele está ligado a você. Você deveria se libertar também. Se eu for forte o bastante, vou destruir o Farrai eu mesma. Blanca! Eu não vou desistir da minha obsessão. Verta! Não desista! Blanca! Blanca! Mais um cliente. Blanca! Legenda por Sônia Ruberti